Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Encoço na quadra, rola o futebol, os menores geram da mente avançada. Tempo de infância não é mais o mesmo, o crime tomou conta da molecada. A cena é triste, não pague pra ver, não entra na emoção. Que desde já vou falar pra você, a dor maior que existe é a da solidão. Minha mãe atracou na gaiola e veio chorando, me deu um abraço. Dependente da situação, meu filho, eu sempre estarei ao seu lado. Dois anos e meio, privado, que os cadeia lhe pediu de sorrir. Sei que errei, tô pagando, mas aprendizado eu levei daqui. Amizade leal, verdadeira, uns fruta da hora, uns fruta tranqueira. Também tem uns mano invejoso, que tá no recalque, só na trânsula de beira. Elegante a caminhada, soube chegar, também soube sair. Decidi tomar uma decisão nessa vida, não quero ela pra mim. Continuo minha liberdade, tranquilo e calmo, só fuma no skunk. Pego minha filha, cunhada, final de semana eu saio num arrasão. Encosto na quadra, rolo o futebol, os menores giram da mente avançada. Tempo de infância não é mais o mesmo, o crime tomou conta da molecada. A cena é triste, não pague pra ter, não entra na emoção. Que desde já vou falar pra você, a dor maior que existe é a da solidão. Minha mãe atracou na gaiola e veio chorando, me deu um abraço. Dependente da situação, meu filho, eu sempre estarei ao seu lado. Dois anos e meio, privado, que os cadeia lhe pediu de sorrir. Sei que errei, tô pagando, mas aprendizado eu levei daqui. Amizade leal, verdadeira, uns fruta da hora, uns fruta tranqueira. Também tem uns mano invejoso, que tá no recalque, só na trissura de beira. Elegante a caminhada, soube chegar, também soube sair. Decidi tomar uma decisão nessa vida, não quero ela pra mim. Continuo minha liberdade, tranquilo e calmo, só fuma no skunk. Pego minha filha, cunhada, final de semana eu saio num arrasão. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Música Nem te reconheço. Já era, mano, já era. Não, 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 não. Tá bom, né, Levi? Ei, pai, bem seu pai. Meu bem. Tchau, amor, tchau, amor. Tchau, amor, tchau, amor. Tchau, amor, pai, eu não posso. Encostam na quadra, rola o futebol, os menores giros da mente avançada, tempo de infância não é mais o mesmo, me tomou conta da muleca.